O Céu O Céu Esse porra tá muito bom, tá, 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 o samponeiro é de arrasar É a melhor festa junina, vem cá, vem cá menina que eu quero te chamegar O Céu tá todo estrelado, tá, 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 todo empeitado de balão Quero entrar nessa brincadeira, também vou pular fogueira, também vou soltar rojão Pula pra lá, pula pra cá, cuidado pra não se queimar Bata mais lenha na fogueira pra queimar a noite inteira, até o dia clarear Esse porra tá muito bom, tá, 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 o samponeiro é de arrasar É a melhor festa junina, vem cá, vem cá menina que eu quero te chamegar O Céu tá todo estrelado, tá, 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 todo empeitado de balão Quero entrar nessa brincadeira, também vou pular fogueira, também vou soltar rojão O Céu tá todo estrelado, tá, 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 todo empeitado de balão Quero entrar nessa brincadeira, também vou pular fogueira, também vou soltar rojão